Tô natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje nunca vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandono não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Com uma palavra legal, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia Mas a gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te...